Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais essa super aula para vocês. Hoje nós vamos abordar a estrutura funcional. Professor, estrutura funcional é isso mesmo. Olha só, isso aqui faz parte, essa aula faz parte de um conjunto maior chamado desenho organizacional, estrutura organizacional ou, como queiram, algumas bancas, tipologias organizacionais. No total, são oito ou nove videoaulas. Na aula passada, nós estudamos a estrutura linear. Nesta aula, vamos estudar a estrutura funcional. E na próxima, vamos estudar a estrutura linha staff. Meus amigos, minhas amigas, prestem atenção, vamos começar a aula. Na aula anterior, nós estudamos a estrutura linear. Estrutura linear, o que ficou na sua cabeça? Vamos lá, vamos fazer uma breve revisão. Muito simples, estrutura linear. O que vocês devem entender é o seguinte, vai prevalecer a linha de comando, não é isso? A linha de comando vai definir a autoridade, a responsabilidade e a hierarquia da organização. Gente, pense só. Esse tipo de estrutura linear é típica para aquelas organizações pequenas, simples, estáveis, com baixa complexidade. O que acontece? Essa organização vai crescendo, vai adquirindo novos clientes, vai adquirindo conhecimentos. Ou seja, ela vai adentrando em um ambiente mais instável, competitivo. Nesse sentido, essa estrutura linear, que até então era uma estrutura que cabia muito bem os interesses da organização, não cabe mais. Agora, essa organização cresceu. Essa organização deseja o quê? As suas funções. Então, olha só, palavra-chave para vocês, dica top de concurso. Funcional vem de função. E essa função, vamos remeter a quê? A especialização. Ou seja, esse tipo de estrutura vai proporcionar às organizações o quê? Uma alta especialização. É isso mesmo. Então, ela vai, ela está buscando o quê? Especialização, ela está buscando inovação e tecnologia. Bacana? Então, vamos lá. Feita essa pequena introdução, vamos explicar um pouco mais como isso funciona aí na prática. Ok, vamos lá. Estrutura funcional. Vamos ler o texto aqui. Como vocês sabem, esse aqui é um texto básico, um texto muito importante. Muitas bancas de concursos retiram suas questões desse texto, que é do grande professor Hidalberto Quevenato. E quando o aluno consegue perceber isso, quando o aluno consegue identificar as origens das questões, quando o aluno consegue identificar a fonte das questões, ele estuda com muito mais produtividade, eficiência e eficácia. Vem comigo aqui. Na proporção em que as empresas crescem e seu ambiente se torna mutável e competitivo, aumenta consideravelmente a necessidade de órgãos especializados capazes de produzir conselhos e inovações rápidas e substanciais. Então, está aí para vocês, só esse primeiro parágrafo aqui, tem algumas coisas importantíssimas que vocês têm que levar consigo na formação do seu juízo de valor. Então, olha só, a estrutura funcional, ela é recomendada, elas cresceram, a organização não é pequena mais, agora cresceu. Ela precisa que, ela está agora num ambiente mutável e competitivo. Então, na questão, na hora da prova, se você tiver algum comando da questão que diz respeito ao ambiente mutável e competitivo, você já vai lembrar da funcional e vai esquecer completamente a organização linear. Por que o professor está fazendo essas comparações? Porque o examinador adora, ama de paixão. Ele ama o quê? Ele ama elaborar questões comparando uma ou duas ou três tipologias diferentes. Então, essa palavra aqui é importantíssima e vai caracterizar. Outra característica tão importante quanto essa é isso aqui, órgãos especializados. Ou seja, ele quer um especialista. Já na organização linear, ela deseja o quê? A organização linear deseja o seguinte, na organização linear, ela deseja o quê? Generalistas, o cara que entende de tudo. Isso tudo para quê? Capazes de proporcionar conselhos e inovações rápidas e substanciais. Bacana? Vamos lá, professor. Continuando aqui. Essa flexibilidade indispensável à organização competitiva e inovadora é um dos principais motivos de fracasso da estrutura linear. Por quê? Porque ela está em um ambiente estável. E hoje em dia, não sei se vocês sabem, o mundo está em movimento. Então, as organizações têm que se movimentar. Aquelas organizações que não se movimentam, elas serão patroladas pelos concorrentes, serão patroladas pelo mercado. Essa somente funciona em um ambiente estável e rotineiro, quando quase nada muda. Então, atenção, juízo de valor. Linear. Coloque no seu caderno, por favor, gente. É apropriado para que tipo de situação? Funciona em um ambiente estável, rotineiro, quando quase nada muda. Bacana? Fechou? Ótimo, não é? Professor, coloca para a gente essa famosa estrutura. Essa estrutura que nós temos aí, que é a estrutura funcional. Então, está aqui para vocês. Professor, o que eu falei? O que é o juízo de valor que eu tenho que levar para funcional? Especialização. Está certo? Especialização. Está aqui para você. Ou seja, dentro da organização, você vai ter uma unidade completa, especializada no financeiro. Aqui é um exemplo. Você vai ter uma unidade completa, especializada em produção. Outra em marketing e outra em RH. Nesse exemplo que estou passando aqui para vocês. Lembrando que aqui tem um risquinho. Está certo? Tem um risquinho aqui. Na hora de digitar, houve esse pequeno vacilo. Bacana, gente. Então, está aqui. Professor, eu quero saber outra coisa importante, professor. Sim, nessa estrutura funcional, além das especialidades, o seguinte. Olha só. Aí temos um outro elemento chamado autoridade. Olha só. Funcional. Funcional, você lembra da especialização. Por exemplo, dentro dessa estrutura, quem vai ser a autoridade de recursos humanos? Claro. A autoridade de recursos humanos, primeiramente, vai estar dentro do departamento de recursos humanos. Aí nós vamos supor, dada a hierarquia e o nível de conhecimento, que o diretor de RH deve ser a autoridade funcional. Está certo? Existe autoridade funcional. Então, esse cara aqui que vai definir as regras de gestão de pessoas, as regras de recursos humanos de toda a organização. E toda a organização. Aí eu pergunto para você. Será obrigada a cumprir as regras de recursos humanos? Sim ou não? Sim, claro. Professor, eu entendi em partes essa colocação. Eu entendo que a galera aqui do recursos humanos deve seguir as orientações do diretor de RH. Ok. Inclusive, isso aqui, ele vai ao encontro. Está certo? Ele vai ao encontro da teoria da autoridade linear. Mas, na estrutura linear, esse cara não vai ser autoridade de recursos humanos somente no departamento de recursos humanos. Esse cara também vai ser autoridade de recursos humanos de toda a organização. Ou seja, esse cara que está aqui no departamento de fabricação, ele deve seguir as orientações da função recursos humanos que esse cara aqui detém a autoridade funcional. Entenderam? Ok. Agora, pergunto para vocês. Esse cara do departamento de fabricação, quem que é o chefe dele? É o diretor de produção ou é o diretor de RH? Quem que é o chefe? Quem que é a autoridade imediata dele? Gente, aí o chefe vai seguir a linha de comando, não é isso? Sair daqui, onde cai primeiro, vai ser o chefe. Então, o chefe do cara é o diretor de produção. Mas, ele deve obedecer as diretrizes de RH daquele cara, porque ele é a autoridade funcional. Ou seja, de certo modo, há uma divisão aí da autoridade, da unidade de comando, está certo? Aqui faz de autoridade funcional. Então, ele chefe é um só. Atenção, o chefe é um só. Professor, o diretor de marketing também tem que seguir as regras do diretor de RH? Sim. Tem sim, na mesma linha. O presidente também? Com certeza, o presidente também tem que seguir as regras. Então, essas aqui são as principais características que, por hora, o professor consegue lembrar da autoridade funcional, perdão, da estrutura funcional. Vamos trabalhar outros aspectos aqui. E vocês podem ficar absolutamente tranquilas. Com esse conhecimento, os mais exercícios, essa superaula, você vai estar preparado para qualquer tipo de questão de concurso. Pode ter certeza. Vem comigo aqui. Características. Então, a primeira característica é a autoridade funcional. Lá na outra, é a autoridade única. É só o chefe que define. Ninguém manda ninguém dos outros setores. Só daquele setor é o chefe. Ou também chamada de autoridade dividida. O exemplo que eu passei para vocês. O exemplo lá do Recursos Humanos. Não é isso? Segunda característica. Eu estou com esse fio aqui me incomodando aqui. Deixa eu puxar ele um pouquinho lá. Linhas diretas de comunicação. Professor, como linhas diretas de comunicação? Você tem a linha ali de comunicação. Você sabe lá quais são as funções. E cada um já tem as suas comunicações. Claro, o organograma apresenta isso de forma bastante clara. Outra característica, descentralização das decisões. Professor, lá na linear, é uma estrutura centralizada no chefe. Correto. Aqui na funcional, ela é descentralizada de acordo com cada função. Ou seja, as decisões de recursos humanos vão ficar na diretoria de recursos humanos. As decisões lá da diretoria de operação, da operação vão ficar na diretoria, na diretoria de operações e assim por diante. Ou seja, outras características importantes. Se o examinador falar que esse cara aqui é centralizado, você vai marcar errado. Porque centralizado é na linear. Vamos lá. Quatro. Ênfase na especialização. O que é, inclusive, funcional, vem de função, especialização. Uma característica importantíssima. E vocês aí não podem ir para uma prova de concurso não tendo esse modelo mental. Vamos aqui. Se ela tem característica, ela vai ter também as nossas vantagens. Então, primeira vantagem. Olha só. Ela é uma entidade altamente especializada, inovadora. Fornece o máximo de especialização nos diversos órgãos ou cargos da organização. Por quê? Porque o cara vai ser o especialista da estrutura. O cara vai ser de produção, vai ser produção, RH, RH, financeiro, financeiro, marketing, marketing e assim por diante. Então, é uma das grandes vantagens e um dos principais motivos para que as organizações optem por esse tipo de estrutura organizacional. Segunda vantagem. Permite a melhor supervisão técnica possível com a especialização de todos os níveis. Supervisão técnica, por quê? Porque você tem especialista do especialista. Lembra lá do Recursos Humanos, que é uma divisão de outras gerências? Então, nós temos aí, permite uma melhor supervisão. Terceira característica. Desenvolve comunicações diretas e sem intermediação. Como assim, professor? O cara lá do Recursos Humanos pode soltar uma circular, um ofício circular para todos os membros da organização, informando a sua política de recursos humanos. Quarta vantagem. Quarta vantagem, nós temos aqui, é o seguinte. Desenvolve comunicações diretas e sem intermediação. Já falamos. Separa as funções de planejamento e de controle das funções de execução. Há uma especialização do planejamento e do controle. Professor, o que significa isso aqui? Separa as funções de planejamento e controle e funções de execução. Isso aqui é o seguinte. Lembra lá na parte 2 que eu expliquei para vocês? As atividades fins e as atividades meios. Então, a estrutura funcional vai separar claramente o seguinte. Aquelas pessoas, aquelas atividades que são referentes à atividade de meio, que é planejamento, controle, organização, financeiro, gestão de pessoas. Isso aí é o quê? Isso aí é meio. Está certo? Atividade meio. Então, essas atividades meio, elas serão separadas da atividade de fim. Isso é muito importante para o princípio da organização, para ter um fluxo de processos bastante coeso dentro da organização. Porque você vai ter departamentos especializados na atividade de meio e departamentos, unidades especializadas em atividades fins. Professor, é só elogios? Claro que não. Vamos aí para as desvantagens. As desvantagens nós temos aqui. Primeiro, diluição e, consequentemente, perda da autoridade de comando. Substituição da autoridade linear pela autoridade funcional. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado, aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, aqui, nós temos aqui o melhor curso benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de 20 reais. Você vai ter direito aí a assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje, hoje, já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Está certo, meus amigos? Ah, já ia esquecendo. Se você quer esse material de apoio do professor, então você pode fazer o download gratuitamente. Clique no link aqui embaixo. Clique lá, faz um cadastrozinho. Você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui do Lá. Que forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.